Foi no baile sábado ali perto do Arlindo? Foi. Deu bastante gente? Estava cheio de gente. E o piado do Arlindo fazia horas que ele estava sorteirão, né? Criaram uma namorada e não tinha jeito. Falou para os amigos deles, me arrume uma namorada para mim. E eles querem dançando para lá e para cá no baile. Daí a pouco olharam lá, viram uma, levaram ele lá perto. Só que lá era meio desajeitado, ela tinha uma perna mais curta. Os olhos meio atravessados, assim, um braço torto e caminhavam, tipo assim. E ele disse, mas essa? Dizemos, se não queriam uma a uma, a única estragada que achei foi essa ali. As outras estavam boas. Estavam boas. Pois é, eu lembrei do filho do Arlindo uma vez também, com essa folia, que faz anos que ele está tentando para ver se casa. Mas levai, agora nesse inverno, levai. Daí levaram ele naqueles botecos, de umas mulheres diferentes, assim, que elas fazem em serviço por fora, né? Daí falaram, essas aí, elas lidam com o programa. Ele pensou, mas que tipo será? Rádio, televisão, o quê? Daí perguntou para uma moça, viu, vocês trabalham com o programa? Ela disse, sim. Mas, programa do quê? Elas falaram, por 50 reais, nós fazemos tudo o que as esposas em casa não fazem. Ele disse, vocês fazem chanta?